Oi gente, hoje eu vou falar para vocês a respeito da alimentação dos gerbis, dos gerbos ou esquil da moróia. Cada um chama de um jeitinho esses maravilhosos moedores que são os gerbis. O que o gerbio pode comer, gente? Ração, feno, mix de sementes, algumas verduras, algumas frutas, alguns legumes, proteína, que é importante. Proteína geralmente é o que? Ovo cozido, tenebrios, muitos acabam até criando em casa o tenebrio para poder ofertar. O gerbio aí, pelo menos uma vez por semana. Ração, as mais indicadas, a Biotron Germo e a Cerelep. São as rações que eu costumo usar aqui no criatório. E assim, custo-benefício também, né? São as mais incômodas e aqui tem uma quantidade boa de proteína. Para o gerbio quando é idoso ou até mesmo jovem, você pode até acrescentar um pouquinho de ração de cachorro, ou ração de gato, ou até mesmo ração de coelho, né? Porque são fortes. Então, são boas também para pelagem do gerbio, ajuda muito, tá? Eu vou aqui fazer essa misturinha. Tem meses que eu coloco um pouquinho de ração de cachorro, com a Cerelep, junto com a Biotron. Faço aquele mix de ração, para ofertar uma quantidade boa de nutrientes, né? E de proteína para eles. Eu vou deixar depois a foto aí da ração para vocês verem. O próximo aí para vocês verem. Quais são as rações bacanas. Que é a Biotron, a Cerelep, como eu disse. Eu vou deixar a foto para vocês verem. A variação de verduras e legumes, que são muitas, também eu vou deixar aí no nosso... Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sobre aí a parte da alimentação dos nossos bebês aí. Gêmeo. Olha aí esse aqui. Dois, né, gente? Porque se eu pegar todos, dá conclusão, dá briga. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado, gente. Curtam aí, compartilhem esse vídeo. Com o maior número de pessoas aí, familiares, amigos, tá? Para que a gente possa crescer aí no canal. Fazer essa família aí da Petitacil crescer cada vez mais. Conto com vocês aí. E com os nossos bebezinhos aqui também, ó. Beijinho, beijinho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.